A mamãe! Opa! Não tem nada! Você já está aqui? A gente não tem nada. Vamos lá! Mais uma coisa é que você deixa lá. Vou um deslumbo depois daqui Justo, Desculpa! Vamos lá! Tchau! Como vocês estão indo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai fazer o que é 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 o que é. A gente vai fazer o que é o que é o que é o que é.